Já é carnaval para essa turma, isso porque eles disputam pela primeira vez a coroa de rei e de rainha da pessoa com deficiência. Existe o rei da primeira idade, da terceira idade, porque não da pessoa com deficiência também. Então, começou com uma brincadeira, eu fui pedindo ao senhor Lázaro que nos concedesse uma abertura de caminho e aí foi surgindo. E esse ano nós conseguimos, enfim, firmar igual os outros. Cada majestade rei e rainha da acessibilidade vai passar a ganhar uma premiação igual com o da terceira idade. Este evento é uma prova de que as pessoas precisam apenas de oportunidade para superar suas diferenças, as suas dificuldades. Um evento desta magnitude, ele traz dignidade, ele traz vontade cada vez mais de viver das pessoas com deficiência. E também mostra para a sociedade de que nós, mesmo tendo qualquer tipo de deficiência, nós somos capazes. O Antônio e a Maria José representam as majestades de 2015 e mostraram, ao longo do ano, muito samba na cadeira. Foi muito importante o ano passado, a gente esteve presente, a prefeitura nos deu apoio. E agora, em 2016, a gente vê tantos concorrentes aí, tantas rainhas bonitas aí concorrendo, reis também. E a gente fica muito feliz por ter feito essa abertura, de ser pioneiro nessa questão da acessibilidade no Carnaval de Terezinha. Eu acho que esse momento é um momento muito especial para as pessoas com deficiência. Que ele tem que se garantir, ter atitude e também mostrar à população o seu direito de estar participando do evento desse. Porque a gente não precisa de perna nem de braço, a gente só precisa da boa consciência e, como é assim, de ir do bom gosto, em que estar participando desse momento e seguir em frente e trazer outros que estão mais ali, que é para juntar força e multiplicar também. Agora é a vez de passar a coroa. Ao todo, dez candidatos disputam o título. E quem ganhar terá pela frente a responsabilidade de levar alegria e muito samba, sem nenhuma limitação. É muito gratificante também para o cadeirante estar participando, é inclusão social. Tem que fazer valer a pena mesmo. E para a gente é muito gratificante. Para mim, principalmente, é a minha primeira vez. Estou muito feliz com a oportunidade. Legenda Adriana Zanotto Amém.